Então a Anitta Ela tem uma imagem muito sólida Eu acho que é isso um dos pontos que as marcas Gostam dela E assim, ela também não é uma figura Odiada né, isso é um ponto Você pode não amar a Anitta Sim, não vou ver a tatuagem da Anitta Mas você também não odeia ela